Oi gente, boa tarde pra todo mundo, tudo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tecido, porque muitas meninas entram no Instagram, entendeu? Procurando pra mim, se é uma cala tecido que você acha bom, esse tecido é quente? Então eu resolvi fazer esse vídeo, que aí eu posso responder, se já tiver mais gente que tem dúvida, entendeu? Já tira todas as dúvidas, vou falar sobre o tecido que eu conheço e que eu trabalho aqui na minha loja, tá bom? Gente, hoje era pra sair um vídeo de trocador, mas não teve como, porque a loja lotou o dia todo. Parei agora um pouquinho pra você vir, desde cedo eu tô tentando fazer vídeo pra vocês, mas toda hora chega gente e aí tem que encerrar o vídeo, entendeu? E também eu tive de fazer, entregar mercadoria no correio, entendeu? Mas eu vou ficar devendo o vídeo de trocador, vamos ver se eu consigo fazer amanhã, se for menos movimento do que hoje, tá bom? Então vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho sobre o tecido crepe de malha. Um chama crepe de malha, outros fala malha crepe, mas eu creio que deve ser a mesma coisa. Gente, aqui na loja eu tenho ele, crepe de malha, eu não uso ele em determinado tipo de peça. Se for blusa eu não trago, se for vestido eu não trago, porque pra mim, pra minha região aqui, ele é quente. Agora se for assim, um casaco eu trago, uma saia eu trago, calça eu acho que tem também, tem calça, no crepe de malha tem calça. Porque, tipo assim, é uma peça única, entendeu? Então calça já é a parte de baixo, agora se for pra blusa, eu não trago e nem vestido, porque é uma peça inteira. Se for macacão também eu não trago, porque é uma peça inteira e é mais quente. Agora se for só a parte de baixo ou só um casaquinho, eu trago pra minha região. Porque o crepe de malha é pra cá, pra cá ou então pra cá com a região que chegar a 35 graus, ele é quente, entendeu? Então vai ficar mais difícil pra mim conseguir fazer venda se ele for uma peça inteira ou se ele for blusa. Deu uma escovada no cabelo, escovada não, só pra ser uma chapinha. É, o outro também, que a menina acabou de me perguntar, a Diartes Costura. Quem não conhece o canal da Diartes, vai lá dar uma forcinha pra ela, Diartes Costura. Ela perguntou pra mim agora, hein? Seu amor, o que você acha do crepe to you? Crepe to you, gente, ele é um crepe, mas não é tão grosso, mas também não é tão fininho. É um crepe até encorpado, ele é muito bom, mas dependendo da peça que você vai usar, tá? Todas as peças, se for uma blusa maga comprida, eu acho que não vai ficar tão interessante. Mas se for uma blusinha maga curta, dá pra usar de alcinha também. Se for pra fazer um vestidinho, se for um vestidinho de alcinha, ele fica muito bom também. Ele imita mais ou menos a cedinha. Eu posso falar dele porque quando eu tava comprando tecido, entendeu? O cara me ofereceu esse crepe to you. Porque tava, tipo assim, é febre dele. Na 44, as pessoas usam muito pra fazer roupas, entendeu? Ele é um tecido barato, né? Muito caro, entendeu? Então as peças ficam bem em conta mesmo. Mas só que, tipo assim, eu não cheguei a comprar dele, entendeu? Meu cunhado, eu acho que também não quis também, não. Porque ele trabalha mais com crepe de malha, com cedinha, viscosa, entendeu? Esses tecidos. Mas ele é muito bom também, não é um tecido muito ruim, não. E ele também não é tão quente assim, não, tá? Ele até é fresquinho. Dá pra levar, tranquilo. A cedinha. A cedinha eu tenho aqui na loja. A cedinha eu gosto de trabalhar com a cedinha. Porque ela é um tecido que não é uma rota fácil, entendeu? Ela é frinha. Dá pra fazer bermuda. Dá pra fazer conjuntinho, entendeu? Até cheguei a fazer conjuntinho com a cedinha. Dá pra fazer vestido. Só que no vestido eu não achei muito interessante, não. Porque ele fica um pouco armado. Se for com elastecos, o vestido vai ficar um pouco armado, entendeu? Então, pra vestido eu não achei boa, não. Mas pra conjuntinho e blusinha de alcinha, ele é bom. É o cedinha. Tem um outro aqui também, o bengaline. O bengaline aqui na loja eu posso dizer que é carro-chefe da loja. Porque como eu trabalho com plus size, as meninas gostam de tecidos que tem elasticidade, que estica, entendeu? E eu trabalhei muito também na fabricação própria com o bengaline em questão de bermudas. Mas, graças a Deus, sai bastante aqui na loja, entendeu? Bermudas bengaline, calça no bengaline, blazer no bengaline, saia no bengaline. Vende super bem, entendeu? O bengaline é um tecido muito bom. Gente, e tem vários tipos de bengaline, tá? Quando vocês for ver, comprar, entendeu? Vocês podem tocar no tecido, entendeu? Porque tem aqueles que viram cheio de bolinha. Ele arrebenta o elastecos dele, entendeu? E fica cheio de bolinha muito rápido. Porque ele é o mais inferior. Tem ele mais encorpado, que é mais caro, entendeu? E por aí vai. Eu trabalhei com o mais caro aqui na loja, entendeu? Se eu não me engano, o metro dele, quando eu cheguei a pagar, foi R$19,00 e pouco. Um metro. E cada calça, e um metro e sessenta, mais ou menos, cada calça comprida. Mas ela é muito bom. Outro tecido também é a viscose. Viscose, gente, é ótimo de venda. Viscose, eu acho que em qualquer lugar, né? Ele é muito bom de venda, porque é um tecido fresquinho. O único que é chatice do viscose é porque é amarrota com muita facilidade. Mas ele é muito bom pra vender. Ele é fresquinho, entendeu? Dá pra você usar camisa magua comprida, dá pra você fazer calça. Acho que dá pra fazer bastante coisa, entendeu? E dá pra você usar em qualquer ambiente, entendeu? Porque ele é um tecido fresco, dá pra você trabalhar... Pra quem trabalha em sala fechada, pode usar, porque ele é bem fresquinho, entendeu? Ele é muito bom. Aqui na loja, boa parte das mercadorias é no... Como é esse fone aqui? É na viscose, entendeu? Porque ele é um tecido muito bom pra trabalhar. E eu gosto bastante aqui na loja. Depois eu vou mostrar pra vocês. E o outro também, que é meio aparentado, do viscose, é o viscolinho. Ah, e viscose, gente, tem vários tipos de viscose. Então, quando você for comprar uma peça, dá uma conferida primeiro. Porque tem um viscose que você lava ele, ele vai ficar só a borrela de tão fino que fica. E tem o viscose mais encorpado, entendeu? Eu posso falar pra vocês, porque quando eu fui comprar tecido, aí a pessoa achava assim, que você queria fazer em grande quantidade, você queria um tecido mais barato pra sair mais em conta, essa peça, entendeu? Acho que eles pensam dessa forma. Mas só que eu queria trabalhar com produto de qualidade, entendeu? Inclusive, foram os vestidos que eu mandei fazer na viscose. Então, eu queria um tecido de qualidade. Eu pagava mais caro, mas por um tecido melhor, entendeu? Tanto é que eu comprei muito pra fazer vestido aqui da loja e saiu super bem. Quem comprou, voltou pra comprar de novo, entendeu? Porque, além de ser o tecido melhor, tipo assim, eu pegava a melhor viscose, eu comprava o forro, que era pra forrar o vestido também, entendeu? O rapaz não tem esse problema de ficar, ah, tá transparente. Mas tem vários tipos de viscose. Aliás, todos os tecidos que vocês for ver ou for comprar, entendeu? Vocês podem notar que tem diferença. Um tecido, tipo assim, o mesmo viscose de outro viscose. Tem ele mais em conta e tem ele mais caro, porque vai mudando, acho que, a quantidade de fio, entendeu? Igual tem aquelas camisas de malha fio 30, fio penteado. É cada... Essa fio 30, eu acho que é a melhor que tem, entendeu? Que ela é mais tampada. Fio penteado, porque ela tem, tipo, uns nervuros, entendeu? Mais ou menos isso. Eu fico reparando isso aí, quando eu vou comprar tecido, comprar mercadoria, peças pra loja, eu quero saber a composição do tecido, pra mim poder passar pro meu cliente, entendeu? Porque tem gente, gente, que quer saber até o fabricante. Então é bom você saber, entendeu? Pra você passar essa informação pro seu cliente. Outro tecido também que faz meio aparentado com viscose, é o viscolinho. Ele é tudo de bom. Muito bom mesmo. Eu tenho aqui também camisas no viscolinho. Elas é mais encorpado do que o viscose, mais pesadinho um pouquinho, entendeu? Até quando você pegar, você percebe que ela tem um pouco mais de peso, entendeu? Porque ela é um tecido mais encorpado. Mas encorpado que eu falo, gente, é mais fechado, mais estampadinho, entendeu? E é muito bom. Tanto faz pra vestido, pra maioria das peças. Eu tenho calça, eu tenho vestido, depois eu mostro pra vocês, entendeu? No viscolinho. E é muito bom também. Outro tecido que eu tenho aqui na loja também, é brim. No brim, eu tenho saia. Eu só não tenho calças no brim, que eu... Acho que tem uma branca só. Que tá há muito tempo aqui também. Branca, essa pessoa não é muito fã de vestir roupa branca, porque suja com muita facilidade, entendeu? Mas eu tenho também. Mas no brim, eu prefiro saia evangélica, entendeu? Que é mais fácil. As irmãs não gostam que marque, entendeu? Ah, marca celulite. Ou então, não, marca a calcinha, entendeu? Então, o brim, ele é bom pra trabalhar com ele também. E é um tecido nobre também. Outra também que eu... Acho que eu trouxe foi umas saias. Na sarja. Sarja, ela imita tipo crepe de malha. Ela é um pouco mais grossa. E mais cara também. Tanto faz pra comprar, entendeu? Tanto faz pra comprar o tecido, como pra comprar a peça. Ela é um pouco mais cara. Que a sarja é um tecido mais grosso. Que é pra fazer blazer, fazer calça. Fazer saia também, entendeu? Geralmente, essas partes solta. Tipo assim, blazer, saia, calça. Porque é um tecido mais grosso, entendeu? Ela faz até vestido. Mas pra usar, ele tem que ser em região mais fria. Porque ela é bem quente também. Outro tecido que eu comprei aqui na loja foi... Uma única vez. E não quis mais pegar dele também não. Ribana. Calça de ribana, blusinha de ribana, short de ribana. Eu não achei interessante não. Porque ele estica. Tipo assim, ele estica. E quando vai ficando mais velho, ele vira... Ah, fica três peças, digamos. Ele estica demais. Eu não achei interessante. E eu também não trago mais pra melhor. Eu trouxe uma vez só e não gostei. Que é o de ribana. Ribana é aquelas calças... Geralmente é a calça que eles fazem, né? Eu não achei bom não. O que eu gostei, que... Ela é mais parecida. É malha canelada. Tecido de malha canelada. Mas malha canelada de algodão. Porque tem a malha canelada de... Ah, ele parece uma malha diferente. Tem vários tipos de malha canelada. Mas eu gosto daquelas mais que parecem algodão, entendeu? Daqueles vestidinhos de malha canelada que parecem algodão. Deles eu trago aqui na loja e vendo super bem. Não tem nem mais nenhum. Já vendeu todos. E ele é muito bom pra trabalhar também. E tecido montaria. Isso eu adoro. Tecido montaria é muito bom. Calça montaria, entendeu? Eu tenho várias calças aqui no estilo tecido montaria. Porque ela é um tecido mais encorpado, entendeu? Então as meninas que é duplo size, ela quer uma calça que não marca nada. Que não fica transparente. E as calças do tecido montaria é muito bom por causa disso, entendeu? Elas vestem super bem, entendeu? E dependendo do corte dela, do modelo da peça, entendeu? Geralmente eu pego calça flat, calça skinny. Ela modela super bem o corpo. Eu adoro trabalhar com montaria. Tanto faz. A marca montaria que eu trabalho também, entendeu? Com a montaria. E com as calças da montaria também. Pra começar aqui as calças da montaria, entendeu? Falar de vocês, tá acabando. Passar uma mensagem aqui pra mim. Lançou coleção nova. Que é lá da montaria. Elas é um pouquinho mais cara. Tanto faz pra você comprar, como pra você vender. Porque o preço dela é meio salgadinho. Outro tecido que eu sou apaixonada é o linho. O linho é muito bom trabalhar com linho. Tanto faz em saia, blazer, blusa. É um tecido nobre, sofisticado, entendeu? E a temporal que pode usar em qualquer ocasião, entendeu? Tanto faz calor, como frio também. E as camisas de linho, entendeu? Dá pra você fazer várias combinações perfeitas. Pra quem vai pra praia agora, em julho, já começam as viagens, entendeu? Então, se a pessoa vai pra praia, você pode colocar uma camisa branca. Que ela pode usar como uma saída de praia também, entendeu? Ou então, depois de tomar um banho de praia e quer vestir uma roupa mais chique pra fazer foto, entendeu? Pode colocar uma camisa de linho manga comprida, com shortinho, entendeu? Fica super top, sofisticado, entendeu? Bem elegante. Então, a camisa de linho é tudo de bom, entendeu? Camisa de linho, vestido no linho, macacão no linho. É uma peça muito bonita. O linho é incomparável, né? Só pra você ter ideia. Outro tecido também que eu acho bem interessante trabalhar aqui na loja é o tricolino. Tricolino com elastano. Depois eu vou mostrar pra vocês uma peça que eu tenho ali, entendeu? Ele parece com... Não tenho explicação. Com algodão. Só que tem uns que tem elastano. Outros já não tem elastano, entendeu? Mas é muito bom também o tricolino. Quando vocês vão comprar, vocês perguntam. Se for tecido desses que não estica, falam assim. Que tecido é isso? Que vai falar pra você? Não, é tricolino. Porque ele é um tecido bom também, entendeu? Ele não é quente demais, não, entendeu? Dá pra vestir, sim. Dependendo do... Se ele não for muito elastano. Eu tinha até... Ontem eu tava com a blusa justamente desse tecido. Aquela blusa preta minha, entendeu? Ela é do tricolino. Só que ela tem um pouquinho de elastano, entendeu? Porque ela tem a cintura dela, o corte dela de alfaiataria e a modela, a cintura. As costuras pra... Aquelas camisetes. Entendeu? Geralmente, as que eu compro é de tricolino. E são muito boas também. Gente, eu vou tentar virar o celular aqui e vou mostrar de um por um pra vocês, entendeu? E vou falar os tecidos que é, pra vocês terem uma noção. Os tecidos que eu tenho aqui na minha loja, tá bom? Voltei. Vou mostrar pra vocês. Ó, esses tecidos aqui de vestido é viscose. Mas ele tem o forro por baixo, entendeu? A maioria desses aqui são todos viscose. Ah, esse aqui é a cedinha, ó. Por isso que eu falei pra vocês, ó. Vou mostrar bem de perto. Tá vendo aí por que eu não gosto de fazer na cedinha? Reparem só, porque eu tava mexendo com o pole. A cedinha, ela fica mais armada a costura, entendeu? Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? O viscose dá um encaimento melhor do que a cedinha. Reparem que eu tô descalço aqui dentro da loja. Esse aqui é a cedinha. Esse daqui é a viscose. Deixa eu mostrar um viscolinho. Esse aqui, ó, é viscolinho. Tá vendo? Até no tocar dele, vocês percebem que ele é mais encorpado, entendeu? Porém, até pra trabalhar ele é mais caro. Mas ele é viscolinho. Acho que eu só tenho essa peça aqui no viscolinho. Ah, esse daqui... Ele é um crepe, entendeu? Eu acho que é o crepe que a minha tava mesmo falando. Eu comprei só um dele. É. É o crepe Tewill. Ele é bom também, entendeu? Super macio. Mas quando você toca nele, você vê que a textura dele é mais puxada pro lado do crepe mesmo. Mas ele é bom, ó. O caimento dele fica bem retinho, entendeu? Aí no caso, eu fiz ele vestidinho, entendeu? Ó, tá vendo? Eu fiz ele mais como vestidinho. Fiz, eu acho que foi só esse também, nesse tipo de crepe aqui. Esse daqui já é no viscose. Ah, esse daqui é malha. É vestido. É uma malha mais encorpada, entendeu? Mas é malha. Esse aqui é malha. Esse aqui é aquela... Descolaicra. Que é a malha mais... Mais fina, entendeu? Indiferente desse daqui, ó. Ah, gente. Crepe de malha, igual eu falei pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo tirar isso aqui. Ó. Eu trabalho mais com blazer no crepe de malha, entendeu? Esse aqui é do Amarque, entendeu? Linha fina. Eu trabalho mais com blazer. Acho que dá pra ver no espelho, né? Tá vendo? Eu trabalho mais com blazer, que é no crepe de malha. Ah, e esse daqui, ó. Repara minha beleza, não. Ó, essas calças aqui, ó. Dá pra ver? Tá vendo? Esse aqui é montaria. E é aquelas que eu falei pra vocês, que é no tecido montaria, entendeu? É muito pesado pra começar. Ela é bem pesada o tecido. Essa aqui, ó. No caso, a saia também é no viscolinho. Viscolinho não, meu Deus do céu. É o crepe de malha, tá vendo? Ele é um tecido mais pesado, ó. Isso aqui é uma saia no crepe de malha. Então, agora, imagina a gente ficar dentro de um vestido desse aqui, numa região que é quente. Viscolinho. É, dá muito trabalho. Porque é muito quente. Ah, essa aqui é no linho, ó. Essa saia aqui, ó. Tá vendo lá? Essa aqui é no linho, entendeu? Um linho bem pesado, entendeu? E ela é forrada ainda. Dá pra ver, né? Vou mostrar se ainda dá melhor pra vocês, né? Aí, ó. Essas blusas aqui, ó. Essa aqui é no viscolinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma. Ó. Essas blusas aqui é no viscolinho, ó. Eu adoro trabalhar com elas. Vendo super bem na loja. A maioria delas. Ah, tem na cedinha também aqui, pra mostrar pra vocês. Essas aqui, gente, é na cedinha, ó. Deixa eu chegar mais próximo do espelho, que dá pra vocês verem melhor. Tá vendo? Esse tecido aqui é cedinha. Ó. Que é plus size também. A maioria das peças da loja é no plus size. Deixa eu ver mais. Ah, essas calças aqui, ó. É no bengalinho. Ó. Dá pra ver, né? Essas aqui é da minha fabricação. É no bengalinho. Tem saia plinçada. Ah, gente. Vou fazer mais um vídeo pra mostrar pra vocês. Como vocês montar. Renovar o estoque de vocês. Fazer virar coleção nova. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é a craft malha. É uma calça flare. Que eu trouxe agora, quando eu fiz essa última viagem. Eu não sei onde tava. Vou deixar aqui. Ai, eu ando com a dona nos braços. Meu Deus do céu. Vai chegando aos 40. Tá difícil. Passou dos 40 já, né? Eu fiz os 41. Tá vendo, gente? Isso aqui, gente, é uma saia no brinco. Por isso que eu falei pra vocês que eu gosto de saia. Entendeu? Deixa eu mostrar. Porque essa saia é tão bonita. Eu gosto de trabalhar com brinco. Tá vendo? Por que a saia no brinco, as meninas gostam mais? Porque ela é um tecido mais grosso. Entendeu? E fica muito bonita no corpo também. Tem ela também no crepe de malha. Toda lisa. Tem ela assim, ó. Tem essa daqui também, que é um crepe. Só que é um crepe com elastano. Ah, eu acho que tem esse blazinho aqui, ó. Que ele é no crepe. Tanto é que até hoje não saiu. Tá aqui ainda, entendeu? Porque as pessoas, quando falam que é crepe, já tem aquele... Nossa, não presta, entendeu? É um tecido muito quente, já coloca defeito. Ficou aquela peça ali ainda. E os outros tecidos, é isso aqui, é um crepe de seda, que ele é bem fluidinho, entendeu? Ele é muito bom, gente. Quando falar pra vocês que é crepe de seda, ele é bom. Ele é super macio, entendeu? Tanto faz pra blusa, se for menos manga comprida. Mas manga curta, ele é muito bom. Esse aqui é um crepe de afaiataria. Ele é bem macio também, entendeu? Que é de blazer. Eu gosto de trabalhar com ele. Essas aqui, é blusa na cedinha. Tem vários modelos dela, entendeu? Mas geralmente eu faço elas todas cavadas. Porque se fazer água comprida, ela fica um pouco quente. Ah, daquele crepe de wheel, eu fiz uma blusinha ainda, um pedacinho que sobrou. Essa aqui é cedinha também. Esse daqui também é cedinha. É uma blusinha de cedinha caidinha. Pode ver que a cedinha, geralmente, elas são de alcinha. E a manguinha... Tipo assim, tem uma ventilação melhor, entendeu? Troca de calor. As que é, uma cedinha, mas mesmo assim, entendeu? Ela não vai tanto tecido, então dá pra usar, entendeu? Ah, as calças também. Tem esse modelo aqui, ó. Que é na tecido montaria. Ah, e a viscolinha que eu tava falando pra vocês, são essas calças assim, ó. De elástico. Deixa eu pegar uma pra levar ali pra vocês. Se vocês vêm em frente desse filho. Ixi, aqui tem duas. Tá faltando cabida, tá colocando em duas peças. Tá vendo? Nessa calça aqui, ó. É no viscolinho, ó. E ela é muito bom, entendeu? O peso dela. E essa aqui de trás, é no tecido montaria. Tá vendo aí? Gente, eu acho que é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. É só você ver direitinho, entendeu? Que tecido é melhor pra sua região. E trazer o tecido que vocês acham que é mais interessante pra vocês venderem. Ah, bermuda no bengaline, que eu falo pra vocês, é assim, ó. Essa aqui é bengaline. A maioria que tem aqui é bengaline. Aí tem no linho também. Inclusive, eu até separei um aqui que foi pedido lá da Shopee. A moça pediu pra deixar dela separada. Aliás, ela fez a compra, né? Então, eu já retirei daqui, porque se chegar alguém e querer... Essas aqui é no linho, ó. Mas, pra bermuda no linho, eu não achei muito... Nem todo mundo gosta. Deixa eu colocar esse treco. É só com a mão fazer vídeo, é difícil. Gente, é isso aí. Eu vou fazer um vídeo agora pra vocês. Vou falar um pouquinho como que vocês podem usar o estoque de vocês com a novidade. E fazer novas peças, montar novos looks e fazer uma coleção nova. E, gente, fica super interessante. Eu fiz isso aqui na loja hoje, mas eu vou deixar pro outro vídeo e eu vou mostrar pra vocês o tanto que ficou interessante. Super fácil. E depois eu vou fazer outro vídeo e dou uma dica pra vocês, tá bom? Gente, é isso aí. Um beijão pra todo mundo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like. E compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo.